Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os mini-submarinos empregados pelos SEALs nas difíceis e muito perigosas missões de infiltração em áreas ocupadas pelo inimigo. Absoluta é uma empresa de marketing e propaganda especializada na criação de sites expulsivos que abrem perfeitamente em celulares, com amplo domínio em marketing de redes sociais. Absoluta vem atuando com empresas de diversos setores há mais de 21 anos. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias como Facebook e Instagram, entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Quando ouvimos falar em conflitos armados, pensamos logo em grandes e impressionantes explosões, caças e bombardeiros rasgando os céus, infindáveis colunas blindadas manobrando pelo campo de batalha e em dezenas ou mesmo em centenas de milhares de soldados. Mais tão ou mais importante do que essas manobras barulhentas estão as operações discretas e secretas de infiltração, destinadas a atacar alvos muito importantes ou para obter informações que, de outra forma, seriam impossíveis de serem obtidas. Esses soldados podem ser deixados lá por via aérea, uma alternativa que apesar de ser a mais rápida e ágil, é também a menos discreta, já que o barulho das aeronaves e o seu movimento pelos céus, podem ser facilmente detectados pelo inimigo. A outra alternativa é por via terrestre, a mais demorada de todas, principalmente se o objetivo estiver muito no interior do território inimigo, e é também aquela com a maior probabilidade de correr mal, já que soldados estrangeiros caminhando por uma região hostil, mesmo tomando grandes precauções e evitando certas áreas, podem ser facilmente identificados. A outra alternativa é por via marítima, a mais discreta de todas, principalmente se for feita a partir de um submarino, e é essa a opção preferida de infiltração quando o objetivo se encontra próximo da costa, e quando o secretismo e a descrição são essenciais. A aproximação à costa pode ser feita à superfície, geralmente através do emprego de botes insufláveis ejetados por um submarino, ou através de pequenos submersíveis, uma alternativa que apesar de parecer moderna, começou a ser empregada nos anos 40, através dos italianos da décima flotilha MAS, que empregavam pequenos torpedos manobráveis. Na segunda metade do século XX, esse conceito foi aprimorado, levando em 1972 ao surgimento do primeiro SDV moderno, sigla para Seal Delivery Vehicle. O Mark VII, como era chamado, podia transportar três SEALs além do piloto, e era construído à base de fibra de vidro e impulsionado por um pequeno motor elétrico. O equipamento atualmente em uso pelos SEALs é o Mark VIII modelo 1, capaz de transportar até seis militares totalmente armados, incluindo o piloto e o copiloto, impulsionado por um pequeno motor elétrico alimentado por baterias de litio-íon. O SDV permanece acomodado dentro de uma doca seca acoplada geralmente em cima do submarino, com alguns submarinos podendo operar até dois SDVs em simultâneo. O Mark VIII modelo 1 é feito à base de ligas de alumínio ao invés de fibra de vidro, e tem um alcance de 33 quilômetros, podendo permanecer no mar por 8 a 12 horas, com esse limite sendo determinado pela capacidade do corpo humano em permanecer em submersão. Mesmo com roupa completa de mergulho, a partir de 8 ou 12 horas em submersão, a pressão sanguínea começa a cair e o organismo começa a se desidratar, e como o interior do Mark VIII é inundado, não pode permanecer no mar por mais do que esse período de tempo. Havia um projeto para o desenvolvimento de um SDV pressurizado, mais os elevadíssimos custos e as dificuldades técnicas que levaram inclusive a um incêndio, levaram ao cancelamento do programa. O interior do Mark VIII é horrivelmente apertado, com os SEALs descrevendo a experiência como se estivessem presos dentro de um pequeno caixão de aço no fundo do mar. A experiência é tão dura e difícil, que menos de 10% dos SEALs estão qualificados para o fazer. Quando no interior, os militares usam o oxigênio do sistema interno para economizar as reservas dos seus tanques. O Mark VIII pode ser estacionado no fundo do mar próximo à costa, permitindo aos SEALs chegarem rapidamente à terra firme, e após a conclusão da missão, podem também retornar rapidamente ao SDV. Por ser pequeno, com menos de 7 metros de comprimento e com deslocamento de 17 toneladas, e por ser totalmente elétrico e com uma velocidade de cruzeiro de apenas 4 nós, é muito difícil de ser detectado por sonares passivos. Como as missões envolvendo SDVs são secretas, sabe-se pouco da experiência de uso do Mark VIII. Mas há relatos do seu uso em regiões perigosas como a Somália, com relatos obviamente não confirmados, do seu uso em regiões ainda mais complicadas, como por exemplo no Irã e na Coreia do Norte. Além dos Estados Unidos, também é operado pelo Reino Unido. As missões do SEALs exigem, obviamente, muita coragem, mas é preciso ter o dobro dessa coragem apenas para entrar num mini caixão de aço como esse. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá Celso Alives e o grupo oficial do Telegram. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto